Depois de 15 corridas, vai ter carro, vai ter braço, vai ter potência, ainda tem velocidade. Vai além dos 300. Show de pilotagem. Com muitos duelos, com muitas batalhas. E emoção de sobra. Eu dei uma balançada, quase tocou. Até a última bandeirada. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista.